A CIDADE NO BRASIL Eu não sou nada fotogênico, viu? É, você não é bonito mesmo. Mas tem lá seu charme. É, eu sou muito maltratado pela vida, viu, menina? A vida sempre leva culpa, né? Bom, eu que... Para! Pô! Olha, eu tenho que te agradecer, viu? É, eu estou aí escrevendo um romance, né? E aí você... Finalmente eu estou conseguindo continuar. Se tu me amas... Ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim... Tem que ser bem devagarinho. Calma, mestre. Essa é uma poesia. Chega. Olha, eu tenho que... Quer dizer... Bom, deixa pra lá. Estou aqui... Obrigado.